Só vos queria pedir um bocado de respeito, pelo menos pelas pessoas. Ela não teve respeito para mim porque eu queria ter. Ah, Petra, posso falar? Eu deixei-te falar. Eu interrompi-te quando estávamos ali, Petra. Não, puseste a mão no ar. E sim interromper. Sim, e não... sim. Pelo menos, se não querem ter um bocado de respeito por alguém que tenha saído, ou se aquela pessoa está lá dentro, tenham algum respeito pelas pessoas aqui, que gostam dessas pessoas, percebes? Tu não nos vês a falar mal das pessoas que vocês gostam? Eu não falei mal e disse as verdades. Ah, Petra, o que tu disseste é que esta pessoa não é humilde. Uma coisa é ter uma opinião sobre a humildade da pessoa. Ou como é que a pessoa é. Vocês não ouviram as coisas que ela disse de mim, se calhar tão tapados. E na primeira semana quem te ajudou a revelar ao grupo? Quem? Com as tuas brincadeiras, que andavas sempre ali com ela. Eu! Eu andava com ela assim, até o momento em que ela falou mal de mim ali à frente de toda a gente. Até o momento em que ela não me ama. Até o momento em que ela foi mal educada comigo. Até o momento em que ela foi mal educada com o Wilson. Se ela dissesse que recusasse uma missão, de esquecer atriz, e recusa-se fazer dois minutos ali no palco, tu não sabes as coisas que ela disse do Wilson ali dentro? Eu não estou a atacar, tu estás-me a dizer que eu fiz mal. Foi o meu discurso. Queres mudar o discurso? Muda e ataca as pessoas que queres. Percebes? Ela foi mal educada comigo várias vezes. Pedi-lhe desculpa, falei com ela como uma pessoa normal, e mesmo assim, ela ia para ali atacar-me várias vezes, facadas nas costas, porque pensei que ela era uma verdadeira amiga para mim. Nunca foi, percebes? Eu alguma vez... Espera, deixa-me acabar, espera. Eu alguma vez... Mas deixa-me acabar com ela e já falo contigo. Eu alguma vez falei contigo da maneira que estás a falar agora comigo. Ouve! Tu não sabes o que a Camara significa para mim, não sabes onde é que eu a conheci, não sabes nada. Percebes? E quando vais ali a dizer que a Camara é isto, a Camara é aquilo, eu admito, porque vocês não viram o que a Sandra fez. Percebes? Nós já sabemos tudo, Pedro. Sabem, sabem, notas, e dizes que ela é humilde, é humilde em quê? Posso ir ver a água? Ô, Pedro, tem calma. Não, não tem calma. Quando não ouço que ela é humilde e ela fez o que fez. Eu estou a ver que não vale a pena falar, agora vais ter calma, está bem. Eu não estou a dizer que ela não é ruim, eu só estou a dizer que ela não tem vergonha de dizer de onde veio, não tem vergonha de dizer o que é e de falar como é. Ela é o que é. Não é por si tiramos a tua raba em nós, agora, percebes? Isso não são as vossas? Ouve, ela tem estresses comigo. Eu percebo-te, eu respeito-te nisso, e tens razão. E tu viste os estresses que ela tem comigo. Tens razão. Tu viste, tive uma conversa com ela, ou Sandra, e disse que perdoei a primeira, perdoei a segunda, à terceira, foi de vez. Perdoei, eu perdoei duas vezes, perdoei. É a maneira de ela ser. Petra, só uma coisa, Petra, o que se está a pedir aqui não é que não deixes que a tua opinião mude. Tens as tuas razões. Petra, o que se está a pedir aqui não é que a tua opinião mude. O que o Jean pediu foi... Respeito, eu percebi-te. Espera, ele gosta da Sandra. Tal como eu gosto da Mara. Exatamente, mas não o viste atacar a Mara ou o viste atacar? Não, apenas disse que a Mara não fazia falta. Petra, ele só está a pedir um bocado de respeito. A questão é esta, ele está a pedir respeito. Ele não está a respeitar. Ele não está a respeitar a minha opinião, isto foi a minha opinião. Foi a tua opinião, Petra, e agora o Jean estava a falar a dele. Só está a pedir respeito. Está bem? A partir do momento em que a minha opinião sobre ela é ela não é humilde, tu tens que respeitar. Isso é uma forma de respeito. Exato. Entendes? A partir do momento, peraí, a partir do momento... É a minha opinião. Mano, a partir do momento é que dizes... A questão é, respeita os agricultores, as pessoas que vivem no campo. Eu não estou a respeitar a ninguém. Se eu quiser escavar batatas de manhã e fazer presenças em discotecas à noite, não posso é fazer o papel de coitadinho que sou da aldeia e que preciso muito e não sei o quê. Ponto. É a minha opinião. É a minha opinião, Wilson. E se calhar as pessoas precisam. É a minha opinião. Tu não precisas, não é? É a minha opinião. Eu não preciso, tu sabes que precisa. É a minha opinião. Eu quando falo do meu lado, e eu não falo no palavras que ela diz nem as coisas que ela disse aqui, não é o que ela está dizendo. O que se está a pedir aqui é um bocado de respeito, mais nada. Cada um tem a opinião que quiser. Ela chamou o programa de fantechada, se isso daqui. Isso é respeito connosco. Não é o medo que ela tem de ir embora. Isso é respeito connosco. Ela quer ir chegar a uma opinião de nós. E eu não quero. Amor, e eu também. Não, não, não. Ah, e então? Fantechada. Fantechada, programa. Como todos aqueles que fizeram complôs para nomearem certas determinadas pessoas logo na primeira semana. É, exato. Vocês deram-lhe uma oportunidade. Daqui a meio dia ou daqui a dois anos. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Desculpa, Petra. Chamou o fantechada ao programa. Fantechada, se isso é isso. Chamou o programa de fantechada. E está sempre a dizer que vai ganhar isto. Por que tu estás a falar assim para mim?